Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Resolvi compartilhar o meu sábado com vocês. Tem algumas coisinhas para fazer em casa e fora de casa e virei levar vocês comigo. Eu espero muito que vocês gostem de acompanhar, então se vocês estão curiosos para saber tudinho o que eu irei fazer, é só continuar assistindo. Agora são exatamente 9h35 da manhã, gente. Meu celular hoje despertou 6h30, né? Ele despertou todos os dias nesse horário. Eu gosto de acordar nesse horário, não tenho problema com isso. Só que assim, eu estava, não sei, eu estava com muito sono. Eu fui lá, desativei o despertador e falei assim, aí vou ficar aqui só mais uns 10 minutinhos. Geralmente quando eu falo isso, eu fico tipo dois minutos com o olho fechado, aí eu acordo e já levanto, né? Só que hoje eu fiquei com o olho fechado e quando eu fui olhar a hora, já era 7h50. Eu hibernei. Gente, sério, eu nem acreditei que aquilo havia acontecido, porque é muito raro. Mas aí eu fiquei mexendo um pouco no celular, depois eu levantei, aí fui para a cozinha, arrumei meu café da manhã, depois eu fui tomar meu banho e cá estou eu. Agora, eu... Ah, coloquei minha roupita de academia, mas hoje eu não vou para a academia não, gente. Hoje eu irei fazer uma caminhada, porque eu quero ir na feira ver se eu compro alguns legumes, algumas verduras, banana... E aí eu vou caminhando até lá. A feira fica na rua do estúdio onde eu trabalhava, né? E eu, querendo ou não, preciso dar uma passada no estúdio para devolver a minha chave. Eu vou aproveitar para poder levar esses sapatos. Na verdade, menos esse. Eu estou... Estava, né? Doando esse par aqui, ó, de sapato, de bota, né? Esse e esse daqui eu anunciei ontem lá no meu Instagram e aí os dois já foram doados. E essa sacola de roupa aqui eu vou doar para a igreja que tem aqui na minha rua principal. Não é na minha rua, né? Na rua transversal, lateral, enfim... Tchau, 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 tchau. Cheguei, gente. E eu estou cansada. Agora são exatamente 11h43 da manhã. Eu saí de casa e ia dar 10 horas. Eu acho que era umas 9h50, 9h55 por aí. Eu não cheguei agora. Deve ter uns 15 minutos que eu cheguei, mas é que eu estava, assim, recuperando o meu fôlego. Não de ter caminhado. Eu caminhei bastante. Mas, assim, eu estou tranquila com relação à caminhada porque eu tenho caminhado muito nessa última semana. É mais por conta do peso. Porque eu acho que foi a primeira vez que eu fui na feira e eu trouxe tanta coisa. Comprei banana d'água por orientação da minha Nutri. Eu já comentei várias vezes aqui com vocês que eu tenho prisão de ventre. E ela disse que banana d'água e banana ouro, se eu não me engano, são os melhores para quem tem prisão de ventre. Aí eu escolhi esse cacho aqui que veio com 13 bananas, mais essas três e paguei 10 reais. Elas estão bem bonitas e estão bem grandes também. Eu acho que eu fiz uma boa compra. Comprei também essas duas embalagens de iogurte. Iogurte está no meu plano alimentar, tá? Eu preciso fazer aquele iogurte usando leite e um vidro de iogurte mesmo. Só que como eu ainda não fiz, eu preferi comprar esse daqui. Na volta, como sendo, tipo, a última coisa que eu comprei foi essa bandejinha aqui com caqui. E eu comprei pra minha mãe, porque eu não gosto, mas eu lembrei dela quando eu vim. Que ela gosta muito. E na época que eu morava lá, ela quase não comprava. Não sei porquê, apesar dela gostar bastante. Aí eu comprei essa bandejinha aqui, custou 3 reais. Na feira, por último, porém não menos importante, não foi a última coisa que eu comprei, tá? A última coisa foi isso daqui. Mas os últimos itens da feira mesmo foi essa bandeja aqui de sobrecoxa, mais essa manteiga. Eu já mostrei pra vocês que eu prefiro comprar essa manteiga lá na feira, porque acaba saindo mais barato. Eu paguei 8 reais nela. No vídeo de compras de carne pro mês, eu aproveitei e mostrei pra vocês quanto ela tava custando lá no Guanabara. Se eu não me engano, acho que ela tava saindo por 11,98 na promoção, tá? Então eu pago 8 reais na feira, bem mais barato. E eu peguei esse daqui, gente, por quê? Eu não comprei na compra de carne, porque eu achei que estava caro. Se eu não me engano, acho que tava 13 e pouco da sadia. E isso aqui custou 10 reais na feira. Vocês acreditam? Eu achei o preço ótimo. Eu tô até pensando em fazer logo pro almoço. E aí foram essas as minhas comprinhas na feira. Até que não foi muita coisa não, tá, gente? Mas é porque tava pesado mesmo por conta do iogurte, da banana e do frango. Na volta, eu passei no mercado e comprei 1kg de salsicha perdigão. Ó, nessa embalagem veio com 1kg e 24, o quilo tava 13,49. Eu não achei muito barato assim não, mas... Geralmente a gente faz lanche, né, no sábado. E ontem, feriado, meu noivo comentou, Ai, podia ter comprado as coisas pra fazer cachorro quente, né? Aí eu decidi comprar hoje logo de uma vez. Meio dia e 37. Vocês acreditam? Se eu disser que eu fiquei lá no quarto, sentada na cadeira, mexendo o celular até agora, gente. O último dia que eu gravei pra vocês não era nem meio dia. Fiquei enrolando até essa hora. Eu vou trazer as coisas aqui pra cozinha, colocar tudo em seu devido lugar. Eu irei guardar essa louça que lavei ontem. Irei lavar essa louça que ficou da janta de ontem. E aí E aí E aí Terminei de leve. E aí Terminei de levar a louça. Está tudo ali no escorredor pra vida secar. Eu comentei com vocês que eu ia fazer sobrecoxa, né, pro almoço. Porém, pelo avançar do horário, eu mudei de ideia. Vou deixar pra fazer outro dia. Mas como já tá descongelado, eu vou aproveitar pra poder limpar. E aí eu já aguardo limpo, só pra facilitar pro dia que eu decidi realmente fazer. O meu noivo deu a ideia de fazer macarrão com salsicha, agora pro almoço aproveitar, né, que tem bastante salsicha. Aí eu fiz a divisão em três partes. Eu dividi aqui uma quantidade pra gente poder fazer pro nosso lanche de mais tarde. Eu coloquei uma quantidade que dá pra cada um comer dois pães, que é o que geralmente a gente come. E ainda sobra uma ou duas salsichas inteiras. Peguei aqui cinco salsichas pra poder fazer com o nosso macarrão, que eu acho que vai ser o suficiente. E deixei aqui uma quantidade pra caso um outro sábado aí, futuramente, a gente decidi fazer cachorro-quente de novo. Tem uma quantidade que dá pra fazer dois pães pra cada um. Perfeito! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Almocinho pronto, gente. Esse macarrão está tão gostoso que vocês não têm ideia. Eu peguei até um pouquinho de cebolinha e salsinha lá da hortinha pra dar esse gostinho a mais, esse colorido a mais do nosso macarrão. Ah, sério, perfeito. Aí eu coloquei no bowl, porque eu acho tão chique comer macarrão no bowl. Eu fiz uma quantidade a mais, porque amanhã, não sei se eu comentei com vocês, mas eu irei almoçar na casa dos meus pais amanhã. E aí sobrou um pouco de macarrão que vai ficar pro almoço do meu noivo amanhã e eu não preciso me preocupar, já que mais tarde a gente vai fazer cachorro-quente, que vai ser a nossa janta. Agora são exatamente 2h28 da tarde, eu vou levar logo esse bowl pro meu noivo, vou começar logo a assistir alguma coisa. Na verdade, eu já estava assistindo, né? Estação 19 enquanto eu estava fazendo o almoço. Mas o foco é almoçar agora, porque eu quero hoje à tarde finalizar a faxina desse AP. E a única coisa que está faltando, né? O único ambiente que falta de fato é essa partezinha aqui, ó, da sala barra copa. Que eu preciso limpar as paredes, limpar o armário, preciso limpar o chão, então eu quero finalizar essa faxina hoje ainda, assim, sem falta. Reagir, gente. Mesmo não querendo, eu reagir. Depois que almoçamos, eu continuei na cama, eu fiquei assistindo Estação 19, meu noivo ficou no computador, aí eu fiquei com uma preguicinha de levantar. Inclusive, eu preciso hoje trocar roupa de cama, porque já está na hora, por isso que eu fiquei deitada, mesmo ainda não tendo tomado banho. Eu estava lá, aí chamaram aqui pra poder entregar o meu pedido de Páscoa. Tem uma moça lá na igreja, né, que ela entrou na minha célula recentemente, e ela e a filha dela possuem uma empresa, né, e elas fazem doces, bolos, e nessa época de Páscoa, elas fazem ovos de Páscoa gourmet. Olhem só, gente, que lindo! Eu comprei esse kitzinho, vem com três mini ovos, esses ovos são do tamanho do Kinder Ovo, tá? Eles são bem pequenininhos mesmo, porém são recheados. Olhem só que lindinho a embalagem, elas colocaram a logo delas aqui, com detalhezinho em laço, e também mandaram essa lembrancinha, que fofo. Olhem isso, gente, que lindo, que delicadeza, olhem isso, que trabalho, impecável. É a primeira vez que eu compro ovos assim, né, gourmet, esses que são um pouco mais trabalhadinhos. Enrolei mais do que eu podia, e agora realmente chegou a hora de finalizar essa faxina, gente, olha. Eu não queria, mas eu tenho. Música 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 Agora são exatamente oito e oito da noite, e eu posso dizer que eu basicamente finalizei a faxina. Eu acabei me empolgando e decidi tirar a poeira dos outros cômodos, né, que no caso eram os dois quartos, e também passar o paninho no chão. Como nos dias anteriores eu vinha mantendo os outros cômodos limpos e organizados, foi muito rápido essa limpeza. Aí o meu noivo tirou o pó da mesa dele e eu fiz o restante. Agora eu só preciso passar o aspirador no chão de novo, né, pra tirar a poeirinha, o sugerinho que sempre fica, né, quando você passa o pano, e passar o cheirinho no apê. Ai, vai ficar assim, é daquele jeitinho. Música Música 8h53 da noite, estou de banho tomado. Apê limpinho e cheirosinho, roupa lavando. Ai, gente, que delícia, sério. Nossa, tinha meses, sério, real, oficial. Tinha meses que eu não via o apê todo limpo, ao mesmo tempo, com esse cheirinho de limpeza no ar. Cara, que sensação boa. E agora chegou o meu momento de descansar. Eu irei montar o nosso cachorro quente, né, o meu e do meu noivo, porque já são 8h54 e já era pra estarmos comendo. Mas imprevistos acontecem. Música 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 Cachorros quentes prontos. Eu só esqueci de pedir pro meu noivo comprar batata palha, mas tudo bem. Tenho certeza que está uma delícia, do mesmo jeito, porque o molho ficou uma delícia, eu já experimentei. E olha isso, gente. E como meu noivo comprou esse, eu acho que é mala que fala, né, de pão suíço, e o pão suíço ele é menor do que o pão de cachorro quente, a gente só precisou usar uma salsicha em cada pão. O que acabou fazendo com que sobrasse mais salsicha do que o cálculo que eu havia feito. Então dá pra cada um ainda comer mais dois pães. Aí eu só não sei se a gente vai comer hoje ou amanhã à noite, né. Música Oi, gente. Vim aqui encerrar esse vídeo com vocês. Estamos bem cansados, bem cansados. Assim, estamos tentando ficar o máximo de tempo acordados possível pra poder aproveitar um ou outro assistindo sério, filme, enfim, qualquer coisa. Isso é só pra gente ficar juntinho mesmo. Mas, assim, estou com vontade de capotar. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar o meu sábado. Se vocês tiverem gostado, não esqueçam de dar um joinha, se inscreverem no canal. Deixem aqui nos comentários ideias pros próximos vídeos, o que vocês acharam do vídeo de hoje. Quero saber se vocês querem que eu continue compartilhando os meus dias com vocês. Ou comentem aqui embaixo qualquer coisa que eu vou amar, ficam me piando com vocês. Eu vou finalizar o vídeo de hoje por aqui. Enquanto vocês no próximo, beijinhos. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho